Estúdio Para você que acompanha Estúdio, falamos diretamente do Verona Parque Hotel para conversarmos com a Gabriela Sacchini e com a Yamara Delben, do Gai Arquitetura sobre a reforma do Hotel Verona que será realizado por elas e que também será muito importante, pois estará sendo uma mudança num local que faz parte da história de Veranópolis Bom, para iniciarmos a nossa conversa, então é importante falarmos o que é o Gai Arquitetura Então, o Gai é um escritório de arquitetura e design composto por mim e a Yamara pela Gabriela, pela Francine Bortoli e pela Ana Perezin, que é design Nós trabalhamos em várias escalas, desde o desenho de imobiliário a arquitetura de interiores, a arquitetura civil também na elaboração de logotipos e marcas e o Verona, ele vai entrar muito na linha do retrofit para a gente manter toda a história que está aqui É, e para falarmos um pouquinho mais sobre o local, que é de certa forma histórico acho que é importante a gente situar para o pessoal que está nos assistindo sobre o Verona Então, o Verona Park Hotel, ele surge em 1975 os arquitetos que criaram esse espaço foram muito felizes porque é um terreno grande, um terreno com um declive bem acentuado e a distribuição das cabanas, são 11 cabanas, 22 quartos eles são distribuídos ao longo desse terreno e na parte mais baixa do terreno tem um bosque maravilhoso, um lago então é um espaço que traz muitas recordações, muitas memórias para Veranópolis e eu como veranense fico muito feliz de fazer parte desse projeto E sobre também a necessidade desse projeto e como que surgiu a ideia então de mudar esse espaço? Então, hoje o Hotel Verona, ele está sob nova direção então os novos proprietários nos procuraram para a gente fazer esse retrofit no espaço trazendo um espaço funcional Arejado, um espaço arejado mas que não perdesse a característica que é bem a ideia do retrofit, né Gabi? O retrofit, para quem não conhece, não sabe porque é um termo muito voltado à arquitetura ele surge nos Estados Unidos e na Europa no momento em que a legislação era muito rígida e não se podia destruir prédios antigos então o retrofit pode ser algo super moderno criado num espaço antigo ou simplesmente reorganizar a parte funcional, estrutural parte elétrica, né? E a nossa intenção no Verona não é trazer nada que choque é sim preservar a memória, o espaço e as características do local E agora então que nós sabemos como é que vai funcionar e que vai ser um grande trabalho, né? Que vocês vão ter que realizar porque o espaço é realmente grande Quando então começarão os trâmites para que se iniciem as obras, enfim, os planejamentos? Na verdade, a elaboração de um projeto tem etapas mas aqui devido à necessidade dos proprietários já começarem a oferecer um conforto maior para os clientes as obras estão acontecendo meio que simultaneamente com os projetos Então a gente pode dizer que as obras já começaram É, veio uma questão de pinturas, acabamentos, né? Que já foram iniciados principalmente nas cabanas, né? E a gente só quer grifar que a recepção vai ser algo lindíssimo Bom, Curias, obrigada então pela participação Parabéns pelo trabalho e um ótimo trabalho, né? Que nós podemos vir aqui então quando estiver pronto para noticiar o trabalho lindo de vocês Muito obrigada, obrigada a todos os ouvintes e telespectadores, né? Agora, da Rádio Estúdio E obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando com vocês esse momento que é muito importante para a gente Foi um privilégio poder dividir um pouquinho com vocês do que a gente vai fazer aqui Com imagens e reportagem de Michelle Pertle para Rádio Estúdio e Estúdio TV Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma